Fala galera, Gabriel Platinaria mais uma vez Mais um videozão aí então Vamo que vamo então galera Tchau saveiro Cuidar aí que acabou de parar a chuva mano Valeu Ivo O que vocês acharam aí do videozinho que eu fiz sobre a chuva Foi um video bem básico que eu fiz porque Tava chovendo no dia aí e tal né Eu ia sair gravar, não dava de moto né Porque não tem graça se sair no rolé aí é tudo Tipo molhado né, você acaba nem aproveitando aí A iluminação fica ruim também Que né agora ó, tá bem fechado e o tempo Deu uma trégua aí a chuva Eu tô aproveitando Aqui dá uma gravada bem rápido né Tem que fazer algumas coisinhas E aproveitei e pegar a moto né Porque se ficar sem andar de moto é complicado Tá chovendo aí mano, agora falei Tempinho sem vergonha Vou fugir da chuva Dói a chuva mano Caralho mano Tô de jaqueta e tudo mano Só que Luva que é boa ou nada Hoje vim sem a luva mano Foda Tava suja já mesmo né A R3 Caraca mano Moïou o rolê De boa aí Melhor de boa Que dói menos a chuva Só que dói na mão mesmo mano Olha aqui Caraca Complicado Tá piscando Tá piscando Tá gravando Nossa Parece que tá vindo a pedra Na mão Caraca 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 Carai, mano. Chuva. Chuva é foda. Primeira chuva aí que eu tô gravando aqui pro canal. Vamos pelo centro. Moio rolé. Está top. Tempinho esquisito. Está um sol forte. Aí fechou o tempo de novo. Primeiro estava chuva, chuva. Daí saiu um sol. Aí depois o que aconteceu? Começou a chover de novo agora. Tá foda. Tem que tomar bastante cuidado aí quando chove. Fica bem complicado aí o trânsito. Vamos só ver. Carai. O maluco ali esperando. Nem esperando tava. Queria atravessar. Cruze. Top. É foda, mano. Deixa eu ir pra cá. Pra cá. Já não tá chovendo. Bem louco essa cidade. Não, aqui o tempo tá top. Pode ver, tipo, não tem chuva aqui. Mano. Carai. Vamos tocar agora de tanque cheio aí. Já aproveitei a bacina. Completar aí o tanque. Olha só o banco que tá aí, galera. Legal. Eu vou fazer um vídeo aí também falando dos perigos da chuva. É as partes mais perigosas aí do asfalto, né? Se vocês quiserem um vídeo aí sobre chuva mesmo, eu falando aí do tema, né? Chuva. Só comentar aí que eu posso tá trazendo. Tá molhado a viseira. Pode ver. Pra cá não tá chovendo. A hora que eu for pro outro lado, lá da cidade, aí vai tá chovendo. Quase que certeza. O carro é um top é uma mercedão, hein? Nossa, mano. Top é um caralho. Tô louco. Uma C 180. Tá! Estou fazendo um malabarismo, hein? Ó, o carro veio devagar aí. É. Um movimento aí. Caraca, fazendo malabarismo ali. Tá embaçado aqui. Cap embaçado é foda. Ó, aqui não tá chovendo. Lá pra cima, eu acho que tá, mano. Tá foda. Pode... Passar. Pode passar. Vamos deixar a galera passar. Deixa o pessoal atravessar umas faixas. Vamos fazer cortesia aí. Tá top até o roleia. Parou a chuva. Que vamo, galera. Que vamo, galera. Cara, doido. Filha da puta. Os caras são sem noção, mano. Sorte que eu tava de boa, né, galera. Que sorte que é ABS a minha moto. Se não... Aí já era. Filha da mãe. Os caras tem. Os caras são sem noção. Eles sabem que é um trânsito mais rápido. E corta a frente. Foda. Foda. É complicado. É complicado. que vamo. Tá perigoso, hein. Que vamo. Que vamo. Que vamo. Que vamo. na onda de moto. Bem de boa aí, que tá meio... Meio moiado aí a pista. Perigoso. Pôle se. Ihhh. Moio o role agora de vez. Ihhh. boa não dá pra sair podendo né vai passar valeu molequinho a juventude curta não tá é uma mulher também aí as mulher tão tão no fluxo aí também não é só a marmanjaiada aí que anda de moto o cara tá fazendo porra que o como então eu já vou tá deixando o vídeo por aí eu espero que vocês tenham gostado falou e até mais